Nas ruas de Leme, a população parece sentir falta do prefeito eleito. Pelo que o prefeito já fez pela cidade, fez muito, por sinal, o que muitos governos não fizeram, eu acho completamente equivocada e precipitada. E eu acho que, sei lá, eu acho que é mentira um pouco, viu? Porque eu gostava muito dele, né, sei lá. Até agora, pra nós, foi muito bom, né? No primeiro dia de afastamento de Wagner Antunes da administração da cidade, as mudanças trazem dúvidas. Eu vou precisar ver o outro se é igual a ele, né? Ah, eu acho que não, né? Porque o vice também, né, ele é muito bom também, né? Ele é competente, né? Ele vai fazer as coisas direitinho, né? Eu acho que ele vai dar continuidade, né? Wagner Antunes, mais conhecido como Vagão, está afastado do cargo por determinação da justiça. Ele é investigado pelo Ministério Público por um suposto esquema de desvio de mais de 960 mil reais da prefeitura. Dinheiro que teria sido usado para benefício próprio e promoção eleitoral. Com as denúncias, quem assume a administração de Leme é o vice Gustavo Fagion. O maior trauma, eu acredito, que seja nas pessoas que saem e nas pessoas que entram. Principalmente que eu peguei muitas pessoas de surpresa. Pra cidade, eu acho que não muda nada. Com um histórico de mandatos no legislativo e em cargos públicos na área da saúde, o político assume a prefeitura, afirmando estar em uma situação desconfortável, mas garante que vai dar continuidade aos serviços públicos. E a mudança na administração de Leme não se resume apenas ao cargo de prefeito. O afastamento de Wagner Antunes levou também à exoneração da maior parte do secretariado. O que significa que a partir de segunda-feira, Leme terá um novo governo. Pelo menos pelos próximos sete meses, que é o prazo dado pelo Ministério Público até a conclusão das investigações. A partir daí, a gente tem que repor esse pessoal todo, recompor o governo, mas segunda-feira nós já estaremos com o quadro praticamente completo. A partir daí, a gente tem que repor esse pessoal.